Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do Orange Canvas A gente está fazendo o nosso curso aqui De forma bem de boa Com vídeos aí no YouTube Sendo bem um papo bem descontraído Vamos fazer uma coisa hoje Eu vou explicar para vocês O recurso Freevis Para que ele serve? O que esse amiguinho aqui Freevis serve Vamos botar ele aqui do lado Vamos fazer uma comparação aqui comigo Coloquei aqui dois arquivos O último deles a gente vai usar o íris Lembrando que esses nomezinhos aqui Você pode renomear eles Vem aqui Botão esquerdo Aqui a gente tem o íris Vamos tirar do íris E aqui nós temos o Zoo Então nós mudamos aqui para Zoo Pode ser? Então por exemplo aqui a gente vai usar O que nós estávamos usando antes Os Carter Plots Que a gente estava usando para selecionar alguns dados Para carregar Para fazer uma correlação e tal Uma coisa mais dispersão Percebe-se que aqui no X Opa Não foi? Deixa eu dar um remove aqui Dar um beijo aqui Vou ver se ele está puxando Está puxando sim E aqui Aí Percebe-se que nessa parte aqui A gente consegue fazer uma análise De duas variáveis Por exemplo Cepal length E width Porém Isso é só de duas Quando eu tenho apenas duas Informações Em eixos Mas vamos supor que você tenha mais De duas variáveis Para você fazer uma análise Por exemplo Quando você tem aí Multivariáveis Para descobrir interações De recursos em dados Com as variáveis de classes As variáveis Pegóricas aí Por exemplo Que você tenha Então O FreeViz Ele vai te dar Um help Na ajuda de relações De múltiplas variáveis Quando esse Recurso Se ele ultrapassa Mais de três Quatro Por aí vai Então Aqui no lugar do scatterplot A gente vai usar O FreeViz Então aqui No FreeViz A gente consegue ver Uma Uma coisa mais Aqui De gráfico mesmo Acho Y X Aqui por exemplo A gente tem os atributos Né Iris Shape Same shape Size Né O tamanho Label Tudo mais A gente vai dar Uma exploradinha Aqui nos atributos Né Mas a gente pode dar Uma inicialização Ela circular O handle Né Vamos deixar Círculo Né Tem um Círculo Aqui E a gente vai dar Um start Aqui Pra ele Fazer Né Uma simulação Aqui Uma Correlação Né Então Aqui Você vê Aqui embaixo A legenda Né Então Vamos lá Start Você vê Aqui Tá Uma Coisa Bem Tridimensional Né Ó Tá vendo Aqui O eixo Z Passando Por aqui X Você vê Aqui Que Iris Setosa Ela Tá Muito Relacionada A O GIFT Né Do Cepal Peso Da Cétula Enquanto Aqui Né O Cepal E O Petal Switch Então Muito É Correlacionados Né É Uma Coisa Que Não Faz Tanta Diferença Ao Contrário De Iris Ventosa Né Então Isso Que Você Consegue Ver Quais Relações Ele Tá Mais Influenciado Né Aí Você Colocando Aqui Passando Aqui Você Consegue Ver Né Cada Pontinho Desse Né Então Aqui Cepal With Length Né Então É Você Consegue Ter Uma Ideia Melhor Desses Eixos Né E Esse Aqui É Totalmente Interativo Né Você Pode Passar Aqui O Mal Segurando O Eixo Que Ele Vai Dar Uma Visão Melhor Assim Para Você Explorar Tá Bom A 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 Pelo Tamanho Pelo Peso Né Ó Peso Tá Certo Pelo Tamanho Dela E Assim Vai Né O Tamanho Né A A GENTE Pode Mudar Aqui Pelo Tá Vendo Ele Mudou Pela Iris Shape Ó Tá Vendo Que Agora Os Formatos Estão Diferentes Tem X Para Versicolor Tem Um Tem Para Virginica Bolinha Para Citosa A A GENTE Pode Usar Também Pelo Tamanho Saiz Tá vendo que ele vai mudando um pouquinho, né? Deixar o mesmo tamanho E aí aqui também a gente pode categorizar isso aqui, né? Colocar os rótulos O que é cada um Nesse caso não é tão usual A gente vai ver no próximo Vocês vão ver que tem mais utilidade Mas esse aqui não é tão usual assim, né? Bom, pessoal Agora que a gente Vamos usar para o Zoom, né? Para ver como é que ele Vai nos mostrar as variáveis, né? As análises aqui A gente carrega os dados para ele ir para a tabela Que ele já teve A gente tem o tipo, né? De animal aqui, ó Se ele é um pássaro Se um peixe, né? O nome dele aqui Né? Cabelo Ovos Leite Aquático Predador Então Venenoso, né? Então a gente tem Várias Atributos aqui Para cada um A gente vai ver aqui agora No Freevis Opa Não retornou nada Vamos ver por que não O que ele fala aqui Vamos ver O que ele fala aqui? Aclis to data instance Ah, querido Deixa eu tirar isso daqui Vamos ver se eu Coloco direto Aê E aí você vê aqui Tem algumas coisas Que ele pegou, né? Foi pelo tipo Então Doméstico Tem usados Vamos mandar ele Começar, né? Iniciar aqui Start Ok Aí Vou trazer meu rostinho Mais pra cá Olha só que legal Aqui, por exemplo Aquático Aqui, por exemplo Aquático, né? O anfíbio ali Ele tá bem Entre aquático E predador, né? Doméstico Birte aqui, ó Birte, né? Ele tá Vem pra Opa Aqui, a mãozinha, né? Vamos pegar aqui Birte, ó Ele tem penas, né? Ovos Então O mapa de calor aqui Mostra pra mim Que ele tá Nessa parte, né? O mamífero Aqui, a mamal Ele tem leite, né? Cabelo Cardsais Toffins, né? Então A gente consegue ver Essas relações Melhor aqui Com o priviz, né? A gente pode agora Destacar aqui Vamos fazer o seguinte Eu quero Leimos aqui O nome, né? Pronto Aqui agora Faz mais sentido A gente ter o nome, né? Aqui o hamster, ó Mamífero, né? Gorila Girl Procicat, mink, né? Então Agora aqui a descrição dos animais Acho que vale mais a pena, né? Seasnake, né? Ele é um anfo Ele tá aqui pra um réptil, né? O snake Então Ele tá vindo aqui pra partir de aquático, né? O frog aquático Nuit Aquático também O pinguim aqui, ó Ele é um pássaro, né? O pinguim, ó Então você vê que ele puxa certinho, né? Pra característica Aqui, ó Por exemplo, invertebrado, né? Um escorpião Um rony Uma abelhinha Né? Então Ele faz essa análise aí Com bastante precisão Até Né? Então Esse é o recurso que o Que o Quando você usa o Fivis, né? Se você tem aqui uma Relação de múltiplas variáveis Ele é um bom recurso aí Pra que isso possa ser usado Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo E Até mais